NÃO ASSISTA ESTE DORAMA, PORQUE EU NÃO QUERO SER ZOADA POR TER MAL GOSTO Hoje eu tô aqui pra abrir meu coração pra vocês. Sim, porque vocês devem achar que eu sou uma pessoa extremamente exigente com doramas. Porque eu reclamo, né? Porque eu sou chata. Porque eu reclamo mesmo. Se eu não gostei do dorama, eu falo. Se eu gostei do dorama, eu falo da parte que eu não gostei, porque eu quero achar defeito em tudo. Ah, eu reclamo mesmo. Mas hoje eu tô aqui pra mostrar que eu também sou gente como a gente. Que eu também tenho mau gosto na hora de assistir os meus doraminhas. Então, o NÃO ASSISTA ESSE DORAMA DE HOJE é NÃO ASSISTA ESSE DORAMA. Porque você vai saber que eu também gosto de uns doraminha vagabundo de vez em quando. Hoje nós vamos falar de What in the world happened. Oi, gastei meu inglês no ovo. Começa, gente, com o título. Porque eu acho que esse título tá escrito errado, não tá não? Então, What in the world happened? Você que tá mais fluente de inglês do que eu, que faz tempo que eu estudei, não lembro mais muita coisa, eu acho que tá errado, não tá? Não devia ser What happened in the world? Ou What in the world has happened? Não sei. Esse também não sabe, sabe por quê? Porque tem um segundo título, sim, que se chama Exactly What's Going On. E Exactly What's Going On é um título melhor, eu acho. Porque em bom português ele seria tipo... Ah, que palhaçada é essa? Porque é isso que você pensa quando você assiste esse diabo desse dorão. Qual é que é a história? A história é... Ana tem 40 anos e Iru tem 25 anos. E os dois namoram. Fim. Não deveria ser um problema, concorda? Eu deveria poder falar fim. Porque não tem nada de mais. Quer dizer, ele tem 25 anos. Se ele tivesse, assim, uns tantos de anos menos, eu ia achar bem problemático namorar com uma pessoa 15 anos mais velha. Mas 25 anos, o cara já é adulto há um certo tempo até, entendeu? Mas sim que ele já é 30. Então uma pessoa dessa já sabe o que tá fazendo, né, gente? Não vai ser aí namorar com uma mulher 15 anos mais velha que vai dar algum problema, né? Quando você é mais jovem, esse tanto de diferença de idade faz muita diferença sim. Porque fica uns negócios meio nojentos, meio amor de professor. Mas depois que você já tá aí com seus 25, quase 30 anos, gente, 15 anos de diferença, ah, pelo amor de Deus, né? Vira esse drama todo, obviamente, por quê? Porque é ela que é mais velha. Porque se ele fosse o mais velho, né, essa sociedade machista que é a sociedade coreana... Olha, eu já levantando a minha bandeira do feminismo. Não ia ter nada de mais. Mas como ele é mulher, né, tem que ter aí esse nhenhenhen. Eu tô reclamando? Não, porque senão não tinha o dorama. E o dorama é ruim? É. Mas eu gosto, então vamos continuar. Um belo dia, o Iru resolve que ele vai pedir a Ana em casamento. E por coincidência, nesse dia, acontece um problema sério com a avó da Ana, que ela mora num asilo. E aí a Ana tem que sair às pressas e tem que ir lá. E a Ana já tinha descoberto que o Iru ia pedir ela em casamento naquele dia. Mas ela não tem o que fazer, gente. A voz dela tá mal e antes a avó do que o Iru, né? Então ela vai lá no asilo ver a avó. Até aí tava tudo bem, mas aí começa a besteirar. A avó dela resolve que vai dar pra ela uma carta de tarô. E quando ela olha pra carta, a carta é uma carta que não existe, gente. Eu não sei se vocês entendem de tarô. Eu não entendo muito, mas eu tenho um amigo que entende. Chama Ivan Lopes. Vão no canal dele, Ivan Lopes. Tarô, que é um canal ótimo. Mas eu não tô fazendo aqui merchan pro Ivan não, porque ele não me pagou nada. Voltando. Tarô tem umas cartas certas, entendeu? Tem uma quantidade certa de cartas. Tem sempre as mesmas cartas. Não pode criar uma carta que não existe. Não existe isso, entendeu? Ivan que me corrija se eu estiver errada. Mas até onde eu sei, não existe criar carta. Quando cria carta, chama cartas plouco, entendeu? Que vem de um desenho chamado Sakura Cardcapers. Lá eles inventam cartas. Mas no tarô não tem isso. Mas a véia deu uma carta pra menina que foi criada assim, do nada. E é uma carta especial. E o que que essa carta faz? Ela realiza desejos. Isso também não existe, tá? A carta de tarô não faz esse tipo de coisa. Se você pegar assim a carta de tarô e pedir um negócio, vai dar em nada. Mas aqui no Dorama dá, né? Porque é uma carta que não existe, então ela pode fazer o que ela quiser mesmo. E aí, o que que é que a menina quer? Ela podia pedir muita coisa. Ela podia pedir pra ela ser da idade do Iru. Ela podia pedir pro Iru ser da idade dela. Ela podia pedir a paz mundial. Mas não. Ela resolve pedir que ela gostaria de ser 15 anos mais nova que ele. Ao invés dele ser 15 anos mais novo que ela. E aí, o que que cê acha que acontece? Cê acha que a carta transforma ele num véio de 55 anos? Não, filha. Ela dorme e ela acorda no outro dia num corpo de uma menina de 10 anos. Agora que ela tem 10 anos, ela vai continuar convivendo com as pessoas ali que ela já convivia, né? Que no caso é a melhor amiga dela que eu não mencionei, mas é porque não é importante. Mas ela precisa de um nome. Porque, obviamente, Iru vai conhecê-la com 10 anos de idade. Certo? Certo. E o nome dela é Hannah. O nome dela com 40 é Hannah. E com 10 é Hannah. Criativa pra caramba essa garota. Ela conhece o Iru e aí ela tem que dizer pro Iru quem ela é, né? Tipo, ah, essa é a Hannah. Ah, tudo bem. Mas da onde veio essa menina de 10 anos? Do nada. O que você acha que ela fala pra ele? Que ela é irmã da Hannah? Que ela é prima da Hannah? Sobrinha da Hannah? Não. Ela é filha da Hannah. Gente, isso não faz o menor sentido. Porque ele tá indo casar com a Hannah. Ele namorou com a Hannah e tá indo casar com a Hannah. E aí, de repente, agora a Hannah tem uma filha. Gente, se você vai casar com alguém, você sabe se a pessoa já tem um filho ou não. E tu não vai ficar sabendo disso dois dias antes de pedir a sua pessoa em casamento. Porque senão é melhor você não pedir a sua pessoa em casamento. Porque não é o tipo de coisa que você esquece de contar pra alguém que você tem uma filha, entendeu? O tipo de coisa que você esquece de contar pra alguém é tipo, ah, sabe o negócio que eu nunca te contei? O quê? Ah, o meu álbum da Copa de 2017 eu consegui completar. Olha que maravilha. Porque é uma coisa que não muda a vida de ninguém. Eu tenho uma amiga, ela se chama Beatriz. Beatriz é minha amiga há uns 10 anos. Dia desse, eu descobri que Beatriz tem uma irmã mais velha. Faz sentido isso? Então assim, se você não é a Beatriz, você não pode esquecer de contar pra uma pessoa que você tem um filho, tá bom? Quebra essa pra mim. Não faça isso. Não faça a mesma coisa do que a Hannah louca que inventou que ela mesmo, Hannah, era a filha dela mesmo, pro cara que vai casar com ela. E não seja louco também com o Miru. Porque o que que acontece? Quando ele descobre que Hannah tem uma filha chamada Hannah, tudo bem. Tudo bem. Ele acha que tá tudo bem. Gente, isso não faz o menor sentido. O cara não surta, o cara não fica pistola, o cara não... Nada, nada. Ele não começa a rir histericamente. Nada, nada. A reação dele é tipo... Ah, tá. Tudo bem. E diz, Hannah deve ter tido os seus motivos. Claro que deve, né? Porque se alguém esconde que tem um filho, no mínimo algum motivo deve ter, né? Porque, de novo, se seu nome não é Beatriz, algum motivo você deve ter pra não contar pra outra pessoa sobre seu filho. Ou sobre sua irmã mais velha pra um amigo de 10 anos. Voltando. Fica um clima bizarro. Por quê? Você tinha uma mulher de 40 anos que namorava um cara de 25. Então, uma mulher de 40 anos é uma mulher já vivida, entendeu? Então ela dá uma olhada ali pro namorado dela, cocoto, de 25. Você com uma certa sexualidade, entendeu? Claro, uma sexualidade coreana, né? Não tô falando das novelas pornográficas da Globo. Mais uma sexualidade. Só que aí agora ela tem 10. E você tem que ver a menina de 10 olhando com essa mesma cara pro cara de 25. Dá uma má impressão, viu? Oi! Dá uma má impressão. E aí sabe o que piora a má impressão? Que agora esse cara de 25 acha que essa menina é filha da noiva dele, né? Da futura noiva dele e futura esposa dele. Então ele começa a pagar de pai. Então tem uma menina de 10 olhando sexualmente pro homem de 25. E esse homem de 25 tá olhando como se ele fosse o pé dessa menina de 10. Oi! Dá uma má impressão, viu? Você vai falar, gente, por que que eu tô vendo isso? Eu não tô me entendendo por que que eu tô vendo isso. Mas eu pelo menos continuei assistindo, né? Não o bastante tem essa menina de 20 anos que é amiga do garoto de 25, né? Amiga do Iru. E essa menina de mais ou menos uns 20 anos é uma praga. Pra começar que ela é uma praga, é uma chata. E ela queria ser a escolhida, né? Ela queria estar dentro do coraçãozinho de Iru. E aí é outra coisa que não faz sentido. Porque assim, ela amedronta a menina de 40, né? Quando a mulher de 40 ainda tá com 40. Quando a Ana ainda tá Ana, não tá Hannah ainda. Essa menina de 20 vai lá e fala um monte de disparate. Do tipo, ah, porque você é uma velha. Porque você é ridícula, tá namorando com um cara 15 anos mais novo. Nananana. E a Ana, meu, escuta. Tipo, filha, você tem 40 anos. A menina de 20, male male, entendeu? Vira pra ela e fala, gata. Se você acha que você é mulherão, no dia que você nasceu, já era mulherão. Porque eu já tinha sua idade quando você nasceu. Põe assim no seu lugar, dá segurada nessa animação. Mas não. A Ana, ela se sente abalada, assim. Oh, será que estou mesmo fazendo algo errado? Namorando com um cara 15 anos mais novo? Que tem 25 anos? Porque se ele tivesse, sei lá, 16, ela tava fazendo algo bem errado. Mas tem 25 anos? Gente, pelo amor de Deus. E aí quando ela vira criança, olha que bizarro. É a menina de 20 que se sente ameaçada pela criança de 10? Eu acho que a menina de 20 percebeu que aquela menina de 10 tava olhando pessoalmente pra aquele cara que tava no lugar do pai dela. Que mau gosto dessa novela, viu? Nossa senhora, que má impressão que isso dá. A história vai até esse menino descobrir que a Ana é a Hannah, a Hannah é a Ana. E aí de novo pra ele tudo bem. Porque pra ele tudo bem, concorda? Se ele acabou de descobrir que a futura esposa dele tem uma filha de 10 anos. Que ela nunca mencionou isso. Qual é a diferença? De ele descobrir isso e de ele descobrir que na verdade a esposa dele agora é criança. E a tal da filha não existe porque a filha é ela mesmo. Não muda muito, né? Tudo bem. Isso aí já aconteceu com todo brasileiro. E aí piora a situação. Porque agora ele sabe que ela é a futura esposa dele. E aí ele fala assim, tudo bem, Hannah. Eu vou lhe esperar. Ai gente, homem de 25 anos falando pra uma criança que vai esperar por ela. Tá certo esse dorama não? Tá certo esse dorama não? Como a novela chegou num ponto que não tinha mais muito pra onde ir, eles começam a fazer um pot twist atrás do outro. E inventam lá uma mãe pra esse menino. Porque esse menino não tinha mãe. Aí de repente ele inventa que esse menino não tinha mãe. E aí quem que foi atrás da mãe? A menina chata. foi atrás da mãe porque ela acha que é a mãe que abandonou ele. Porque a mãe abandonou ele. A mãe que abandonou ele tem que fazer ele voltar para a realidade e parar de namorar com uma mulher que é 15 anos mais velha que ele. E tipo, ele não quer saber da mãe porque a mãe abandonou ele. Mas a menina chata acha que essa é a solução. Eu não sei como é que ele me esculachou com ela quando descobriu que ela foi atrás da mãe dele. Mas tudo bem. Aí vem essa mãe e essa mãe ainda fala assim, Não, mas ela não pode fazer isso porque eu conheço essa mulher. E essa mulher foi a mulher que eu contratei em sigilo para ser enfermeira dele quando ele sofreu um acidente. Essa parte do acidente ela não vem do nada não. Essa parte do acidente ela foi bem amarradinha. Desde o começo do dorama a gente sabe que esse menino sofreu um acidente. Que até o pai dele morreu no acidente. E então essa parte é até arrumadinha. Mas aí eu pergunto qual é que é o problema? Qual que é o problema da mulher ter contratado uma enfermeira para o garoto e aí a enfermeira ter se apaixonado pelo garoto e começar... Ela é enfermeira, fia. Ela não é psicóloga dele. Quer dizer, eu acho que não tem problema do enfermeiro se apaixonar pelo paciente. Tem algum negócio de ética dos conselhos de enfermagem? Bom, não sei. Os enfermeiras aí que me corrijam se eu estiver errada. Mas não sei. Não me dá uma impressão qual o problema da enfermeira. Ela começou a se apaixonar pelo paciente e começou a namorar com ele, gente. Tudo certo. Mas não. Isso faz um drama lascado que ela era a enfermeira. Então ela tá dando golpe. Não sei que golpe também porque o garoto não é rico. Mas ela tá dando golpe. Ele fica meio pistola da vida com a mãe. Pistola com a menina, né? Com a Ana. Eu não sei porque ele não fica pistola com a garota tosca. Mas enfim. E aí ele vai lá e some. E aí eles viram que a novela ela tava indo pra um lado chamado Ladeira Abaixo. E aí resolveram voltar pro plot original da novela que era o negócio da carta de tarot. A Ana vai de novo lá no asilo, né? Pra ver a vozinha dela. Acontece um negócio lá. Que eu também não preciso dar spoiler do Dorama inteiro, né? Por que eu não vou dar spoiler? Porque eu tô por acaso falando pra você ir assistir. Acontece um negócio lá e ela volta a ser adulta. Nisso que ela volta a ser adulta, ela meio que foge da cidade. E aí ela manda uma carta pra mãe dele. Explicando que ela era enfermeira, mas ela realmente se apaixonou pelo garoto. Aí ele vai atrás da mãe pra saber onde que tá a Ana. Que ele não aguenta saudades da Ana. E aí os dois se reencontram numa praia de jejum. Sei lá de onde que é. E enfim. Ficam juntos para sempre. Agora que ela voltou a ser adulta, tem 40 anos e ele 25. Como a gente pode ver, é um Duraminha bem vagabundo mesmo, né? Bem descarado. Um roteiro que se perde no meio do caminho e depois ele volta. Se ele não tivesse se perdido também, já não era um roteiro com grandes justificativas, não é mesmo? A atuação de alguns atores... E aí eu digo alguns porque eu não quero admitir que o ator principal está dentro desse alguns, né? Que é o ator que eu... Por ele que eu vejo esse dorama. Então, a atuação de alguns atores é bem Cigano e Igor mesmo. Um dorama difícil de defender, né? Mas eu defendo, claro. Por quê? Por conta do ator principal, que é quem? De Hiro. De Block B. É por isso que eu tô aqui perdindo. Pelo amor de Deus, pra você não assistir esse dorama. Porque, obviamente, como tem alguém do Block B, eu gosto do dorama. Mas o dorama, como você viu, é bem cretino. Então, não vai assistir esse dorama, tá? E é isso. Se você gostou do meu vídeo, te salvando dessa birosca e me confessando aqui para vocês que eu também gosto de porqueira, curte meu vídeo, compartilha com outras pessoas que podem querer rir da minha cara. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu sei que você fica sabendo sempre que eu subir um vídeo novo. Temos vídeo novo aqui no Koreanismo, todas as quartas e domingos. Agora em agosto, volte todos os dias, porque estamos tendo VEDA. Nos vemos no próximo vídeo. Nádia na paella. É ruim mesmo, gente. Não assiste não, tá? É ruim mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.